Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome Hoje que eu tenho sucesso, só dinheiro que eu peço 20k em cada verso, eu faço hit, eu confesso Eu chupo essa bitch da Bamba, acho que ela é minha janta Eu fumo droga nesse landau, eu toco nela tipo banda Eu conto dinheiro com banda, ela chupa na minha Lambo Eu jogo esse roxo na Fanta, faço o jingle a Silvio Santos Eu tenho esse ice na pele, até parece uma nave Eu pulo no bloco, mas nejo, pago tudo em spas Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome Yeah, olha meu show, yeah, ela amou Yeah, sabe que sou, yeah, melhor sou blow Alço no chefe, pega se quer Olha minha gang, gang, conta de bem Bitch, eu tô bem, tá longe sem Você é refém, você é ninguém Rolo, pega o coach para ela Rolo, pega o bala na viela Rolo, eu conversei, viu? Ela pega minha piroca e taca caramelo Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome Eu boto isso e fico fashion, o peito dela é tipo melon Claro que ela quer do melhor, pega essa bitch pro carro que eu levo Leva essa puta na BMW, eu conversei, viu? Ela disse que tá no lobby Ela me liga no fim da tarde, me chamando, não disse que é pelo nome